Olá, isso aqui é a primeira página do gerenciador. Aqui você já tem as estatísticas da loja virtual. Você pode alterar a posição desses blocos. E aqui as estatísticas do site. Aqui é apenas um resumo. Para ver as estatísticas, você passa o mouse aqui em estatísticas e clique em uma das opções. Em visão geral, navegadores, por páginas, por palavras de pesquisa, isso aqui é bastante interessante. Bem, aqui é o sistema e-commerce. Então, passa o mouse aqui. Aqui você tem uma relação de pedidos, relatórios, configurações. E aqui é o mais importante, produtos. Todos os produtos que estão na loja, adicionar produtos, inclusão ou alteração de categorias, as tags e atributos. Aqui eu vou mostrar primeiro os atributos. Aqui eu já criei dois atributos, cor e tamanho. Dentro da cor, eu coloquei alguns, preto e vermelho, entre outros. Para alterar, para colocar mais cores, você clica aqui e vamos configurar os termos. Então, aqui temos três termos, preto e vermelho, aliás, dois, preto e vermelho. Vamos colocar mais. Vou colocar, por exemplo, branco. Basta digitar aqui e clicar aqui, adicionar nova cor. Assim que é adicionado, aparece aqui, por exemplo, a verde. Assim que é adicionado, aparece aqui. Bem, aí está. É bastante simples esse processo. Retornando aos atributos. Vamos retornar o atributo e vamos na questão do tamanho. O processo é o mesmo. Se você quiser criar mais um atributo, aqui temos o atributo cor e tamanho. Se você quiser criar mais um atributo, basta colocar o nome aqui e clicar em adicionar atributo. Aqui o tamanho e o processo é o mesmo. Se você vai adicionar mais tamanhos, clica aqui. E aqui você pode alterar ou incluir mais atributos. Aqui estão em inglês. Eu vou alterar todos para português. Vamos clicar em editar. Bem, eu já vou deixar traduzido todos eles. Bem, aqui já traduzi todos. Eu vou colocar também o G. Se você quiser adicionar mais, você pode também adicionar. Vou colocar o G. Basta digitar aqui e clicar aqui em adicionar novo tamanho. E aqui já temos um novo tamanho. Bem, vamos ao próximo passo que são as categorias. Vamos clicar em categorias. Aqui já tem algumas categorias, mas são utilizadas apenas como exemplos. Eu vou criar a categoria feminino. Moda feminina. Essa vai ser a categoria. Vamos clicar aqui. E vamos adicionar a categoria moda feminina. E já está. Dentro da categoria moda feminina tem a subcategoria. Por exemplo, jeans. Então vamos colocar jeans. O jeans vai ser uma subcategoria da categoria feminina. Então, aqui na categoria pai, você escolhe moda feminina. E clica em adicionar novamente. Então vai ficar moda feminina categoria principal e jeans subcategoria. Você pode adicionar quantas subcategorias desejar. Aqui eu vou criar mais uma categoria. Moda íntima. Essa vai ser categoria. Portanto, eu vou colocar aqui como nenhum. Vai ser uma categoria. Vamos adicionar. Aqui moda íntima. Linha feminina. Então, a linha feminina vai ser uma subcategoria da moda íntima. Então, eu vou escolher como categoria pai a moda íntima. Vamos criar a subcategoria. Então, está aqui. Moda íntima, categoria, subcategoria, linha feminina. Bem, então vamos adicionar agora um produto. Você pode adicionar quantas categorias e subcategorias desejar. Bem, vamos aos produtos. Adicionar produto. Aqui você tem uma relação dos produtos que tem na loja. Vamos, vou te mostrar. Os que estão aparecendo aqui são apenas para dar um exemplo. Aqui você tem o nome do produto. A primeira foto. A questão do estoque. Se tem ou não no estoque. Categoria. As tags. E aqui, se ela está ou não em destaque. Quando ela está com essa estreia está azul, ela está em destaque. Quando a estreia está assim, em branco, ela não está destacada na loja. Depois eu clicaria isso melhor na loja. Aqui você pode editar um produto. Ou se o produto já não existe mais, você pode mandar para a lixeira. Mas vamos adicionar um novo produto. A loja, ela tem esse efeito. Por exemplo, para mostrar a parte da frente e a parte de trás de uma roupa. Aqui tem o modo de dar uma espiadinha. Aqui para colocar na lista de desejos. E ver opções. Quando o produto tem opções de cor e tamanho. Se o produto não tem a opção de cor e tamanho, então não aparece ver opções. Aparece comprar. Bem, essa é a primeira foto. É a principal foto. É a primeira foto que o cliente vai ver. E a segunda foto, que seria a parte de trás, por exemplo, de um produto. Aqui, por exemplo, aqui é aquele produto. Aqui o zoom do produto. O preço. Aqui não mostra que está em oferta. Aqui ele pode escolher a cor. E o tamanho. E é claro, a quantidade. E clicar em comprar. É necessário escolher a cor e o tamanho antes de comprar. Aí está. Aqui a descrição do produto. A descrição grande. Aqui a descrição pequena. Abaixo a descrição grande. Informações adicionais quando tiver. E avaliações também quando tiver. Bem, voltando ao gerenciador. Vamos adicionar um novo produto. Um produto de exemplo. Nesse espaço, você vai colocar o texto grande do produto. Para ser mais rápido o tutorial, eu vou copiar e colar. Porque vai ficar mais rápido, né? Então, eu vou colocar uma descrição qualquer. Aqui você vai colocar a descrição do produto. Você pode usar o editor de texto. Se ele estiver fechado, você clica aqui para abrir. Você pode usar o editor de texto para dar destaque. Alguma palavra que você queira dar destaque. Ou cores também. Preferencialmente, não coloca imagem aqui. Você vai ter um outro espaço para colocar imagem. Vamos escolher a categoria. Nesse caso, é moda íntima. E linha feminina. Pronto. Eu vou copiar isso daqui. E vou usar ela como uma tag. É etiqueta de produto. São as tags. Eu vou colocar essa tag. Essa etiqueta. Você pode colocar mais etiquetas, desde que tenha relação com o texto que está aqui. Pode colocar várias etiquetas. Isso não tem limite. Mas, acho que entre 5 e 6 já está excelente. Bem, aqui nós já colocamos o texto. Nós já escolhemos a categoria e a subcategoria. Aqui, é opcional. Se você deseja colocar mais itens aqui, além destes. Então, você utiliza esses espaços. Isso aqui é opcional. Eu vou colocar aqui em qualquer coisa, só para mostrar como fica. Pronto. Vou deixar assim. Bem, você também tem mais uma. São duas. Mais uma que tem aqui. Mas, é opcional utilizar isso aí. Realmente, de forma geral, os que estão aqui já é suficiente. Bem, agora vamos à imagem do produto. A principal imagem. Essa vai ser a principal imagem do produto. Então, vamos lá. Vamos clicar aqui. Se você não tiver a imagem na biblioteca de mídia do site, você deve enviar do seu computador. Então, vamos clicar aqui. Vamos clicar aqui e selecionar os arquivos. Bem, então eu vou colocar a parte da frente e a parte de trás. Vamos lá. A parte da frente vai ser a principal. Uma vez carregado, basta clicar aqui em definir imagem do produto. Aí está a principal imagem do produto. Bem, aqui já enviamos a imagem principal. Então, vamos enviar a segunda imagem, que seria a parte de trás. Você não vai clicar aqui. Vai clicar aqui em adicionar a galeria de imagem do produto. Aqui eu já havia enviado. Vou desmarcar. Então, vai ser a segunda imagem. Vai ser esta. Que é a parte de trás. Então, vamos aqui em adicionar a galeria. Agora, você pode adicionar mais fotos. Vamos clicar aqui. Vou adicionar estas aqui também. Se você fizer assim e não funcionar, segura a tecla CTRL e clica na imagem desejada. Ela vai ficar marcada. Vamos adicionar. E aí está. Estão aqui. Então, seria a primeira foto da frente. A segunda foto, quando passar o mouse, vai aparecer esta foto. A parte de trás. E mais fotos opcionais. E mais fotos opcionais, que são estas aqui. Bem. Aqui em abaixo, nós vamos colocar, como não é um produto simples, porque tem variação de tamanho e cores. Então, é um produto variável. Vamos colocar a referência. Isto aqui é para seu controle. Se você quiser gerenciar estoque, basta clicar aqui e colocar a quantidade de estoque. Eu vou colocar. Pronto. Você pode permitir ou não encomendas. Bem. Aqui está. Vamos aos atributos. Próximo passo. Primeiro atributo vai ser cor. Vamos adicionar cor. Você pode adicionar todas e uma vez só. Selecionar todos. E aparecem todas as cores. Se uma destas cores não está à disposição, basta tirar. Marca aqui. Usada para variações. E salvar atributos. Se faltar uma cor aqui, você pode digitar. Próximo passo. Vamos colocar tamanho. Vamos clicar em adicionar. Novamente eu vou selecionar todos. Opa. Aqui embaixo. O tamanho. Aqui está o tamanho. Isto aqui é a vida tirada. Pronto. Aqui eu vou adicionar todos os tamanhos. E clicar novamente. Usada para variações. Vamos salvar os atributos. Pronto. Agora vamos às variações. Aqui em adicionar variações. Escolha criar variações para todos os atributos. E clique em ir. Clica no OK. E ele vai criar automaticamente as variações. Novamente eu vou clicar OK. E aí está. Já foram criadas. Você pode alterar cada variação. Eu vou clicar aqui. Perdão. Em salvar não. Em publicar. Mas antes. Tem um porém. Os preços. Não podemos esquecer dos preços. Então vamos aqui. Configurar preços. E clique em ir. Vai ser um preço. Todos os modelos e tamanhos. Todas as cores. Perdão. E tamanho. Vai ser o mesmo preço. Vou colocar um preço simbólico. Vou colocar R$ 20. Dá um OK. Pronto. Todos já estão. Com o preço. Bem. Se por um acaso. Tem algum preço de oferta. Você pode escolher. Aqui. Diminuir. Configurar. Aumentar preço. Diminuir. Entre outros detalhes. Agora. Se por exemplo. O branco. Que é extra largo. For um preço diferente. Você deve colocar o preço aqui. Se por exemplo. O branco. Que é extra largo. For um preço maior. Basta alterar aqui. Se tiver um preço promocional. O branco é extra largo. Por exemplo. Você vai colocar o preço promocional aqui. Pronto. É importante colocar o peso. E as dimensões também. Bem. Bem. Aqui já alterei. Para não colocar peso. E dimensão. Em cada produto. A quantidade é muito grande. Você vem aqui. E aqui você vai colocar. Comprimento para todos. A largura para todos. A altura para todos. O peso para todos. Vou colocar o peso. Eu não faço ideia de quanto pesa. Mas vou colocar. 10 gramas. Opa. É 0 ponto. 0 ponto. 0 ponto 10. 10 gramas. E vou clicar. No ok. E aguardar. E aí está. Aqui já terminamos. E vamos. Publicar o nosso produto. E ver como que ele ficou na loja. Você pode notar. Que ele não aparece aqui. Na primeira página da loja. Na parte de cima. Ele não aparece. Porque ele não está. Ele não é um produto de destaque. Ele vai aparecer aqui abaixo. Porque ele não é destaque. Quando é destacado. Ele vai aparecer. Nos primeiros resultados. Bem. Então vamos ver o nosso produto. Que é exatamente este. Aqui é um slide. Por isso que está. Está esse. Esse movimento. Aqui é um slide de produtos. Bem. Vou clicar aqui. Você pode observar que aparece a parte da frente. E aparece a parte de trás. Eu vou colocar ele. Esse produto em destaque. Para ele aparecer. Nos primeiros resultados. Ou aqui ao lado. Então vamos lá. Vamos aqui novamente. Produtos. Vamos clicar em produtos. E vamos colocar esse nosso produto de exemplo. Como destaque. Aqui está. Basta clicar aqui. Vamos clicar aqui na estrelinha. Quando ela ficar azul. É porque já está. Pronto. O produto já está em destaque. Vamos atualizar a página do site. E aqui ela aparece em destaque. Na página de destaque. Eu vou colocar mais destaque nessa parte de cima. Aqui eu não coloquei. Então eu vou colocar mais itens aqui. Que apareça em destaque. Está bem. Por enquanto só está aparecendo embaixo. Mas depois eu vou colocar. E aí está. Nosso produto. Vamos clicar no nosso produto. Para ver como ficou. E aí está. Como existe uma variação. De preço. Vai aparecer dessa forma. Porque eu coloquei. O tamanho G. Do branco. Essa larga do branco. Eu coloquei em oferta. Então aparece dessa forma. Tem uma variação de preço. Entre 20 e 40. Entre 20 e 35. Isso aparece dessa forma. Por causa daquela variação. Aí está o zoom. As escolhas. As escolhas. E aqui aparece. Com 20 reais. Porque isso aqui. Não está em oferta. Mas se eu colocar essa larga. Vai aparecer. O preço de oferta. Aqui é a descrição. Descrição aqui. A informação adicional aqui. Avaliações. Não tem por enquanto. E opcional. Aquele item. Que eu citei. Que é opcional. Você pode adicionar mais informações. Que eu acho que não. Realmente não é necessário. Eu não coloquei a descrição pequena aqui. Mas é possível colocar. Novamente eu vou até o produto. Eu não citei a... Essa parte. Que é uma descrição pequena. Aqui já no começo. É a descrição grande. Se você quiser colocar a descrição pequena. Que aparece lá no topo. Você tem aqui embaixo. E aqui está. Breve descrição do produto. E aqui você coloca. A breve descrição. Você pode adicionar. Fazer isso. Quando está incluindo o produto. Eu realmente esqueci. De citar essa parte. Por isso está fazendo isso agora. Aqui a breve descrição. Não é necessário colocar muito texto aqui. Deixa eu atualizar o produto. Atualizar aqui no site também. E aí está. Aqui a breve descrição. E aqui abaixo a descrição completa. Bem. Então é isso. É bastante simples. Não tem muito segredo. Vou colocar mais um produto. De forma rápida. Dessa vez. Vou colocar um produto sem variação. Apesar que a maioria dos seus produtos. Creio que tenha variações. Então. Se não tem variação. Basta não clicar. Aqui. Você deixa com um produto simples. Coloca o preço. Preço normal. E se tiver preço de oferta. Coloca aqui. E é só isso. Essa é a única diferença. Então. Como a maioria dos seus produtos. Tem variações. Então não vou explicar essa parte. Porque realmente é bastante simples. Como eu te disse. Basta deixar aqui com um produto simples. Bom. Vou colocar mais um produto. Apenas como exemplo. Novamente. Vou colocar um texto qualquer. Lembrando que aqui é o texto largo. Vou deixar um texto qualquer. E vamos lá. Então você coloca o título. A descrição larga. Você vai escolher a categoria e subcategoria. Você opcionalmente pode usar esses tabs. Mas não é necessário. Porque já tem a descrição aqui. Coloca as etiquetas. Vou colocar mais uma etiqueta. Você vai definir a principal imagem do produto. Eu acho que já tem aqui na biblioteca. Se não tiver na biblioteca. Você deve enviar do seu computador. Eu vou escolher novamente. Eu vou escolher essa daqui. Pronto. A segunda imagem que você colocar. Vai ser a imagem que vai aparecer. Que dá aquele efeito. De frente e verso. Então vamos definir a segunda imagem. Que vai ser o verso. Essa aqui vai ser o verso. Definimos a segunda imagem. Se você quiser colocar mais imagens. Fica novamente aqui. E você pode colocar mais imagens. Então vou colocar apenas como exemplo. Vou colocar mais algumas imagens. Pronto. Espero o carregamento das imagens. E clique em adicionar na galeria. E aí vai aparecer as imagens aqui. E aí está. Bem. Segundo passo. Vamos aqui. Produto variável. Você vai colocar a referência aqui. Essa referência. Opa. Essa referência para o seu controle. O seu código que você utiliza. Se você quiser gerenciar o Stalker aqui. Você vem em seguida em atributos. Vamos colocar atributo cor. Aqui você seleciona. Você pode selecionar todos. Pode retirar outros. Se está faltando alguma cor. Você pode digitar a cor aqui. Lembre-se de sempre marcar. Usado para variações. Vamos aos. Opa. Tem que salvar os atributos. E vamos colocar o próximo atributo. Que é o tamanho. Vamos lá. Colocar o atributo tamanho. E aí está. Vou selecionar todos novamente. Usado para variações. Salvar os atributos. E vamos para variações. Que é o próximo passo. Então vamos para variações. Vamos criar variações para todos os atributos. O OK. Depois novamente. Mais uma vez o OK. E vamos, é claro. Configurar preços. Vou colocar um preço qualquer. Dar um OK. E os preços já estão. Já foram definidos. Se você quer colocar preço promocional em todos. Já que as pessoas gostam de ofertas. Então aqui. Nós vamos configurar preços promocionais. Vamos clicar em ir. Eu coloquei 10 reais. Vou colocar para o 9. É só um exemplo. Então vamos dar um OK. E aqui já está. Então vamos. Assim. Eu sempre esqueço essa parte. Aqui a descrição pequena. Aqui a breve descrição. É opcional. Mas é interessante colocar essa breve descrição. Bem. Vamos lá novamente. E vamos clicar em publicar. E aqui está o nosso produto. De 10 por 9 reais. Vou clicar sobre ele. Depois eu vou colocar. Os produtos em destaque. Aqui na parte de cima. Depois que você começar a colocar seus produtos. Os reais. Eu vou fazer essa alteração na página home. E aí está. Oferta de 10 por 9. A breve descrição. Aqui o zoom. As outras imagens. Aqui estão. Aqui vai escolher a cor. O tamanho. Quantidade. E comprar. E aqui é claro. A descrição larga do produto. Como o produto é igual. Esse mesmo produto. Essa linha. Então aparece. Os produtos relacionados. A parte de baixo. E aqui. Destaque na parte de lado. E aqui basta o cliente. Clicar em comprar. E aparece aqui. O carrinho de compras. Pode ver o carrinho. Ou finalizar. A compra.